Muito bom dia minha rapaziada, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia Chegando para um dos últimos dias de conteúdo do canal 3 pontos em 2023 Produzimos bastante coisa durante esse ano, quase 4 mil conteúdos A última vez que eu dei uma olhada, acho que a gente não tinha passado Entre vídeos, shorts e as lives, então agradecer muito quem esteve com a gente durante o ano Sei que esse vídeo está indo ao ar 6 da manhã, mas quero agradecer a KTO, cara Por toda a parceria que a gente conseguiu ter ao longo do ano Toda a parceria que a gente conseguiu desenvolver ao longo de 2023 KTO ajudou muito nessa produção de conteúdo e eles me mandaram um mimo, tá? Para quem gosta de tomar uma, pô, receber cerveja é um presentaço Eu recebi uma Premium Lager, puro malte e cara, a latinha está bonita demais Agradecer ao pessoal da KTO que mandou esse mimo Enquanto a gente apurava a situação do Peterson, enquanto a gente apurava a situação do Godoy A gente acabou tomando uma, não dá para tomar várias, senão a gente perde o rumo aqui dos vídeos Mas agradecer demais a lembrança aí do pessoal da KTO E quem sabe em breve você não pode estar tomando comigo essa cerveja da KTO A gente está sorteando uns packzinhos de cerveja aqui Lembrando que o código 3 pontos te dá 20% de bônus na KTO E agora a gente pode começar a falar de futebol, né? Depois dessa introdução Porque hoje é o dia D para a situação de Leonardo Godoy O Atlético se coloca numa posição de clube mais perto de assinar com o melhor lateral das Américas E agora é aquela troca de documentos finais Aquele momento ali de acerto para o Atlético poder anunciar Quem sabe ainda em 2023 Mais um grandiosíssimo reforço para a linha defensiva do Atlético Mais um grandiosíssimo reforço para as ambições do clube em 2024, né? Existia todo o receio que o Atlético não teria capacidade de montar um time forte em 2024 Pelo fato de ter ficado fora da Copa Libertadores da América Mas foi meio que um efeito que acabou não se provando, né? O Atlético está fora da Libertadores Vai jogar a Copa Sul-Americana Mas monta um time de nível de Libertadores Traz reforços que o torcedor do Atlético nem imaginava O nível dos reforços que vem chegando E mostra ambição para a temporada, né? É aquela velha história A torcida, de alguma maneira, os jogadores, de alguma maneira Os funcionários do clube, de alguma maneira Todos iriam reagir às ações que o Atlético teria nesse mercado Porque se o Atlético faz um mercado contratando o destaque do Novo Horizontino O destaque do Criciúma O destaque do América Mineiro E o destaque do, sei lá, do, porra, do meu lugar Seria uma visão Mas o Atlético está indo no Olímpia e tirando o melhor zagueiro da última Libertadores, rapaziada O Atlético está indo no Olímpia e tirando um jogador que o Fluminense queria Que o São Paulo queria O Atlético está indo no Guarani do Paraguai e contratando uma promessa Mas uma promessa que o River Plate queria Que o Racing queria Que o Sporting de Portugal queria O Atlético está indo no Estudiante Atual campeão da Copa da Argentina E tirando um dos principais jogadores do Estudiante O Atlético está prestes a anunciar o artilheiro da última Copa Sul-Americana Então, assim, todas as movimentações que o Atlético fez até agora São movimentações para potencializar a equipe Chegada do Peterson, que é uma situação que a gente ainda vai entender qual pé está Beleza, é um jogador que chega para compor elenco Mas o Romeu Benítez O Maestriani O Léo Godoy O Gamarra Todos os reforços grandes Todos os reforços que melhoram Sai o Thiago Heleno nesse momento de carreira e entra o Gamarra É uma melhora Sai o Pablo e entra o Maestriani Pelo menos em um primeiro momento Dá para entender que é uma melhora Sai o Madson e entra o Léo Godoy É um absurdo de melhora O próprio Bernardo Romeu Em relação a um coelho, a um canóbio A gente vai ver Esse é um ponto de interrogação maior Mas tem potencial para ser uma melhora Então, assim O recorte de 2023 Era de um bom Atlético Só que o Atlético que tinha algumas Maçãs podres no elenco E um Atlético que acabou Perdendo muita gente por causa de lesão, né Só que agora a gente vê Essas maçãs podres deixando o elenco Thiago Andrade, Vidal, Bruno Pérez e outros E outros ainda podem deixar Como é o caso do Saladion Romulo da vida E quando eu falo maçãs podres Não é que eles atrapalhavam de alguma maneira O comportamento ou nada disso Maçãs podres em relação a entrega técnica Maçãs podres em relação A capacidade de ajudar o Atlético Que era bem pequena E o Atlético, ele começa a botar jogadores Que tinham uma posição diferente Dentro do elenco Agora como reservas O Madson era titular Agora é reserva O Thiago Helena era titular Tudo indica que vai ser reserva O Canóbio pode ir para o banco Sabe? O Pablo continuar no banco Porque existia todo o temor Será que sem o Vitor Roque Que o Pablo vai assumir essa camisa 9 E olha que o Pablo era um cara Que vinha de bons números Nas últimas temporadas 35 participações em gol É impactante Mas o Atlético, ele Tá muito decidido O Atlético tá muito convicto Em montar um time forte Em montar um time capaz De entrar nas competições Não só pra disputar Não tô falando que o Atlético Vai sair papando o título Não tô falando que o Atlético Vai ser o maior clube das Américas Mas tô falando que o Atlético Com Bento, Léo Godoy Pedro Henrique, Cacá, Thiago Heleno E Gamarra na zaga Esquivel, Eric Fernandinho Vitor Buena usa a pele Bernardo Romeu, Canóbio Cristian e Mastriani É um time de respeito É um time que o adversário Ele olha e fala Cara, não é qualquer time Que eu tô enfrentando É um time que, por exemplo Na minha visão Se coloca na frente De um Grêmio É um time que Na minha visão Se coloca na frente De um Bragantino É um time que Na minha visão Se coloca na frente De Botafogo Isso, clubes De Libertadores E eu acho que o recado É bem claro A gente entra Pra fazer 2024 Diferente do que a gente Fez em 2023 Eu provoco vocês A lembrar Quantos reforços A gente tinha Nesse momento Em 2023 Pouquíssimos Se a gente tinha algum Então, assim Era um atlético Que optou Por um caminho De manutenção De base Não deu certo E um atlético Que mostra Que entendeu Um atlético Que mostra Que não vai ficar Insistindo em algo Que não aconteceu Que vai optar Pela mudança de rota Que vai optar Por um comportamento Diferente no mercado E esse comportamento Eu acho que tem que Fazer o torcedor Ele olhar De uma maneira Que Entenda Que a gente Tá crescendo Isso tudo Tem que ser visto No campo Mas a gente Fazendo projeções A gente fazendo Um desenho Do que pode vir a ser É um desenho positivo Ah, Thiago Mas será que isso Basta Por enquanto Basta Quando a temporada Começar Aí a gente Vai querer ver Boas movimentações O time jogando bem O time agressivo E aí Tem que ter Essa cobrança mesmo Porque dentro De campo É É a prova final O Léo O Léo Godói É muito bom Porque ele é muito bom Dentro de campo No Estudiantes O Gamay É muito bom Porque ele foi Muito bom Foi muito bom Dentro de campo Pelo Pelo Olimpia Então É isso que eu tento Passar pra vocês Assim A empolgação É natural A empolgação Até pelo mercado Que a gente fez Na temporada passada Ela é óbvia A empolgação Ela faz parte Também desse momento De mercado da bola Se o torcedor Ele não puder sonhar Positivamente Com o time dele Cara Acabou Acho que É uma delícia Esse momento Da gente projetar Da gente sonhar Da gente Entender que o Atlético Tá melhorando Eu lembro Do vai e vem No lance Cara Era histórico Ali você ver As movimentações Do seu time Como seu time Tava ficando Como seu time Tava ganhando forma Então Assim Acho que o Atlético Ele tá Tá bem Mano Na janela O que eu posso dizer É isso Acho que o Atlético Tá bem na janela Tá mostrando ambição Tá mostrando ousadia O recado pro torcedor Ele acaba sendo outro O recado pro elenco Acaba sendo outro Acho que todo mundo Fica mais engajado Acho que todo mundo Fica com curiosidade De ver esse Atlético Todo mundo fica Na disposição De dar o benefício Da dúvida pra esse Atlético Será que vai ser um Atlético Empolgante Será que vai ser um Atlético Que vai deixar todo mundo feliz Acredito que sim Tá Acredito que sim Mas só esse Essa curiosidade pra mim Já é Já é muito legal Muito legal mesmo Valeu pessoal Tamo junto é nós Daqui a pouco live E a gente fica nessa Nessa expectativa Pelo acerto com o Leo Godoy A qualquer momento É Tá realmente tudo muito próximo De ter um desfecho positivo A gente acertando A gente faz um Um vídeo final Já foram muitos Já teve react Já teve análise Mas um vídeo final Pra comemorar de vez Essa negociação Sendo sacramentada Agradecer vocês Tamo junto Obrigado por ter deixado o like Que eu tenho certeza Que você deixou Obrigado por ter se inscrito No canal E agradecer demais A KTO Que mandou essa bela cerveja E a patrocinadora Zassa Aqui do canal Valeu pessoal Tamo junto E a nice Fuck job of ass